Mas tem muita gente que te julga falando que você, por exemplo, vem no podcast, vai falar dele, que é biscoito. Mas, mano, pra um cara igual o Kevin, que era foda pra caralho. Falava de mim o tempo todo. Ficar louco igual em você é porque você é muito zica, é muito foda. Então, tipo, a gente sabia que ela ia vir. A gente falou, mano, essa mina deve ter muita história. Essa mina deve ser muito foda. Você viu o tempo que a gente ficou só falando de mim? Sim. Nossa, a gente passou. Só que uma hora tem que chegar nele. Ele faz parte. Você sabia disso, que uma hora ou outra a gente ia falar do Kevin? Lógico, ele faz parte da minha história e sempre vai fazer. E eu não tenho vergonha nenhuma do que as pessoas pensam. Até porque se eu sou chata, cansativa, eu já fui em 10 mil podcasts, cara. Já fui num monte. Quantas pessoas tem aí? Cento e caralho. Cento e quinze mil. Tá chato? Não tá. As pessoas estão vendo. Todo mundo que amava ele gosta de saber um pouquinho da história. Ah, eu já escutei essa história mil vezes. Cada dia eu me lembro de uma coisinha a mais e incorporo. Entendeu? E vai ser assim. O cara era mil graus mesmo. Inventava uma música ali em três minutos. Isso é bizarro. Já gravava. Vida, vou pro estúdio agora. Vamos pro estúdio. Tava aqui, ó. Aí ele tava me olhando. Isso é bizarro. Ela tem... Vai, vida. Vamos lá. Aí eu falava, deixa eu corrigir as vírgulas, os negócios. Não, peraí, peraí. No final você vai. Aí ele... Ele me pedia... Eu e o Kevin se cheirava muito. Por isso que a doutora 3 fala... Ela pede um cheiro, você pede um cheiro, eu te dou um carinho. Porque eu e ele era... Dá um cheiro. Ele chegava... Dá um cheiro, vida. Nossa, você nem me deu um cheiro em hoje. Tudo que a gente vivia, ele reportava em música. Porque às vezes ele falava, você não viu o tanto que eu te amo? Eu falava, como? Não entendi. Ouve as letras de Olane. É que você não ouve as letras, dona. Ele me chamava muito de dona. Dona. Ouve, ouve as letras. Às vezes eu nem preciso falar que te amo, vida. É só você ouvir as músicas. Você vai ver minha alma falta sair do corpo quando eu tô longe de você. Ele canta isso no doutora 3. Mano, essa música, mano... Escutem. Eu vejo a minha... Quando você não tá perto, eu vejo a minha alma indo embora por dentro. E era tudo que ele falava pra mim. Então eu vejo tudo que ele falava pra mim nas letras. Se alguém me falar, o Kevin falou isso. Eu sei que é verdade. Ou eu sei que é mentira. Porque ele sempre me falava tudo. Ninguém sabe tudo que eu e o Kevin viviam dentro do quarto. Entendeu? Das brigas dele com as pessoas. Das frustrações dele. Eu sei. Ai, passou tanto pouco tempo na vida dele e quer ser a dona de tudo. Não importa. Desde o início eu falo. Um ano e dois meses que eu vivi com o Kevin. Valeu por mais... Valeram por mais de dez anos da minha vida. Eu não dormia. Eu comia tudo ao horário fora. Eu abdiquei de muita coisa. Hoje eu sei que eu tinha que ter passado esse tempo com ele. Sabe? Antes eu não entendia. Muitas vezes o Kevin me ligava três horas da manhã. Eu tô doente. Cadê minha médica? Cadê minha médica? Eu saia da Nália Franco pra ir pra Monji. De um dia que eu não dormia na casa dele. Ele falou, eu não consigo mais dormir longe de você. Então, não adianta as pessoas virem julgar se era amor, se não era, se isso e aquilo. Cara, quem viveu sabe. Se hoje você gostar das pessoas só pelas virtudes, você não vai gostar de ninguém. Todo mundo tem defeito. E eu digo e repito e vou levar pra sempre isso comigo. O que é uma traição perto de uma morte. Queria que ele estivesse vivo. Se eu ia perdoar pra estar junto com ele ou perdoar pra seguir minha vida, eu não sei. Mas com certeza ele teria meu perdão porque eu tenho essa virtude. Deus me deu. Eu só queria ele vivo e eu não vou ter mais ele. Pra que eu vou destilar ódio, veneno? Falar mal dele? Falar o quê? De um cara que ajudava todo mundo. Que cuidava de uma família inteira, de mais de dez, vinte amigos. Não tenho o que falar, cara. Com vinte e três anos, né? Com vinte e três anos, a responsabilidade de tudo nas costas. Ou é ele, ou é ele, ou é ele, ou é ele. Só tem ele. Sabe? Aí vem todo mundo me criticar, me julgar. Pessoas que têm vontade de falar as coisas, não falam, inventam. Cara, não vai me abalar. Eu tô de pé. Quem me colocou aqui foi Deus. E só ele me tira. Antes mesmo do Kevin, eu falava assim, se eu estiver fazendo alguma coisa de errado, tudo que o senhor me deu, o senhor tira. O senhor sabe disso. Porque eu sempre tentei acertar. Só que muitas vezes a gente erra. Só que com ele, no nosso relacionamento, eu não tive um erro. Eu sempre amei, cuidei, guardei, conversei. O instruí a fazer as coisas. Então, culpa de quê? Raiva de quê? Não tem. O cara era bom demais. Como a minha irmã falou, tão bom que não prestava. De tão bom que ele era. Entendeu? Eu tenho 33 anos, então eu já sabia o que não fazer. Porque eu já tive a idade dele. Isso é louco. Ok?